E aí pessoal do Youtube, estou de volta com meus curto tutoriais, ensinando vocês como baixar e instalar o Rocket League, nesse tempo eu estava postando umas gameplays aí pessoal, eu espero que vocês apoiem aí para me trazer umas gameplays para o canal, e é isso pessoal, apoiem aí os vídeos das minhas gameplays também, para ajudar demais. Mas hoje o foco é o Rocket League para PC pessoal, já vem todo instalado pessoal, só basta você baixar um arquivo torrent, iniciar o seu torrent, quando iniciar pessoal, você vai apertar em OK e vai começar a baixar seu jogo, o jogo está pesando 2GB e 55GB, quando terminar vai criar essa pasta aqui pessoal, vocês vão abrir ela, e vai ver que o jogo já vem todo instalado pessoal, a única coisa que pode fazer é vir como o Edit, vem o DirectX, Juninho, Juninho 2010, desce, 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 desce aqui, e vem nesse DX Setup, dá o botão direito e execute como administrador e instale pessoal, o DirectX, que você não tiver atualizado. Instale, eu recomendo que você instale, mas eu já tenho instalado, e também vem nesse PIX, sei lá, esse nome aqui doido aqui, você abre ela, abre aqui outra, e execute esse daqui também como administrador, Instala também pessoal, eu recomendo você instalar tudo, e também vem no VDIST 2010, instala os dois pessoal, executa os dois como administrador também, instale, feito isso, instalando tudo pessoal, para não dar nenhum tipo de erro, você vai vir em binários, em 32, e aqui já vai estar a pasta do jogo e o atalho, mas antes de enviar o atalho para o desktop, vamos recortar essa pasta, Vou vir meu computador, meu Windows C, programa as falas de 86, e cola aqui pessoal, sua pasta, ou então cola em uma pasta separada de jogo, em meu caso é game instalado, e vou colar minha pasta aqui, Eu não vou colar pessoal, porque eu já tenho colado aqui, ó, essa pasta, vocês abrem ela, pré, e vem em binários, em 32, dessa aqui, vem no Rocket League, dá um botão direito, envio para o desktop, envio, aí depois que você enviar, vai criar este ícone, você dá um botão direito nele, e vem em propriedades, Compatibilidade, e marque o campo executar como administrador, vocês apliquem e dão um ok, e pode estar executando o seu jogo pessoal, que vai estar funcionando normalmente no seu PC, e esse foi o tutorial de hoje pessoal, se vocês gostaram, dá um like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, e é isso pessoal, apoiem as gamifes aí que eu vou estar trazendo para o canal, e é isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau, fui!